Galera, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram no meu Creta 2017 que eu já tive que fazer algumas manutenções ali na região da suspensão dianteira então eu vou compartilhar aqui pra vocês o que aconteceu compartilhar um pouco do conhecimento que eu aprendi nessas situações, tá? Então pra quem não sabe eu adquiri um Creta recentemente, há cerca de um mês já rodei esse cerca de 5 mil quilômetros com ele algo do tipo, talvez menos aí, de 3 a 5 mil quilômetros, já devo ter rodado com ele aí e eu já tive que fazer algumas manutenções na suspensão dele, tá? Ele tá com cerca de 46 mil quilômetros, não é um carro extremamente rodado, tá bem novinho ainda mas era um carro que rodava bastante em estrada de terra e quando eu fui na Só Pneus daqui de Campinas, ali da Só Pneus Taquarau inclusive recomendo, trabalho honesto, muito bem feito, muito atencioso, recomendo demais lá, tá bom? Chegando lá pra fazer um alinhamento, pedir pra olhar os freios e etc e aí foi detectado, né, quando pôs o carro no elevador foi detectado que as rodas dianteiras estavam com um certo joguinho ali, né? E aí o mecânico foi vendo, fazendo um diagnóstico e foi descoberto que as barras axiais estavam com o jogo, né? A barra axial é uma peça mais ou menos desse tamanho, com um cotovelo, com uma articulação, né? E ela fica ligada na caixa de direção e também na roda dianteira, né? Então ela é o final ali da peça que empurra, que faz a roda esterçar, tá? De sintomas, antes o carro tinha este seguinte barulho Vou colocar pra vocês aí, tentem aumentar o volume e prestar bastante atenção O celular não conseguiu captar direito Como vocês puderam ver ou não, né? Tem que ter um ouvido bem preciso aí pra perceber Mas pessoalmente dentro do carro era bem perceptível, tá? Quando eu estressava pra direita e pra esquerda tinha um jogo, eu sentia um jogo e fazia um toque Toque, toque, toque Isso acontecia, tá? Tinha um certo jogo ali E aí a barra axial era um desses fatores, tá? Então eu realizei a troca da barra axial Não é uma peça tão cara, se eu não me engano Eu paguei ali cerca de 350 reais na peça, tá? Fora as mãos de obras lá Isso aí vai depender da região que você vai levar Da cidade que você vai levar, tá? E colocamos lá umas barras axiais novas O mecânico viu também que precisava fazer um apertinho Na caixa de direção, né? E depois que foi feito isso Ficou zerado completamente, tá? Depois disso, depois de alguns dias Eu percebi que quando eu estressava pra direita Quando eu ia sair da vaga aqui do meu prédio Quando eu estressava pra direita Quando o volante estava próximo de bater no batente Ali no final, no fim de curso ali Do esterço Ele fazia um estralar metálico Parecia que tinha uma peça metálica Com folga ali Batendo, né? E ele estralava uma vez Se você estressasse pro outro lado E voltasse, ele estralava de novo Sempre estralava no finalzinho do curso Quando você estressava pra direita Já fiquei assim Nossa, já deu pau Já tem peça quebrada de novo Vou ter que gastar de novo com o carro, né? Levei no mecânico E nada mais, nada menos Era apenas a coifa Essa barra axial Ela tem uma coifa ali Que protege a articulação Tem duas coifas Tem quatro coifas ali na suspensão dianteira Uma em cada barra axial E uma em cada junta homocinética A homocinética é aquela peça que leva a tração A força do motor para as rodas dianteiras, né? Então, a coifa da barra axial Ela estava ficando Quando eu estressava pra direita Que ela esmagava assim Ela ficava meio que engarranchada E na hora de chegar no final Ela terminava de dobrar de uma vez Ela estava meio que agarrando ali E como é a coifa original ainda Ela não está rasgada Mas ela já está meia dura Meia ressecada Então ela não estava Quando eu estressava pra direita Ela não dobrava tudo De repente ela dobrava de uma vez E esse impacto ali na barra axial Fazia um barulho metálico Um barulho de alguma coisa errada ali E aí o mecânico desmontou ali Girou ela um pouquinho Pra região de estresse da borracha mudar um pouco E o problema foi resolvido Dessa vez eles não me cobraram nada E aí eles sugeriram Pra eu trocar a coifa daqui a uns tempos Trocar a coifa por uma nova Porque ela vai vir novinha Não vai estar ressecada Não vai estar dura Porque aí você garante Que não vai ter mais barulho Então pra revisar Duas coisas que aconteceram já Na suspensão dianteira do meu Creta Tive que trocar as barras axiais E um ajuste na caixa de direção Então se o seu carro Quando você esterça pra direita e pra esquerda E ele faz um toque 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 Pode ser uma dessas duas peças Caixa de direção ou barra axial O ideal que o mecânico avalie pra você E se o seu carro estiver fazendo barulho Ao estressar Principalmente quando já estiver no fim Ali do esterço Talvez seja simplesmente uma coifa Que está ali agarrando Não está conseguindo fazer o movimento Adequado Então foi um grande alívio O fato de ter sido apenas a coifa E eu nem precisei trocar ela Só mudou de posição E o barulho ficou zerado Depois de tudo isso Fizemos o alinhamento Balanceamento Rodízio E deixamos ali a geometria Veicular do Creta Naquele padrão Que vocês já conhecem aqui do canal Galera Uma coisa que eu esqueci de citar No vídeo Foi o seguinte Um dos sintomas também Da barra axial que tinha No meu Creta É a Na hora que eu estava passando Principalmente em vias de Paralelepípedo Que são muito esburacadas Pequenas alterações de nível Ali de frequência alta Né? Eu tinha a sensação Que a roda dianteira Estava um pouquinho solta Né? Então ela fazia um Plock Plock Bem sutil E aquela sensação Que ela não estava 100% rígida Tá? Depois que trocou A barra axial Assim que trocou Eu já fui para uma rua De paralelepípedo E já testei E ficou bala Sensação de firmeza Sensação de que o carro Está no chão E ausência completa De barulhos Então já tive esses dois Problemas aí Com o Creta Mas já estão solucionados E se você está passando Por algo parecido Peça para o seu mecânico Dar uma olhada Nessas peças Porque pode ser Que seja Alguma coisa Relacionada A isso Beleza? Se você achou Que essas informações Foram úteis Dá um joinha positivo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo